Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, quero fazer registro das nossas ações na região Tocantina, do último domingo até ontem. Estivemos na cidade de Imperatriz, mais uma vez na cidade de Imperatriz, na querida cidade de Imperatriz, e ressalto todas as vezes que estivemos na cidade de Imperatriz, fomos muito bem recebidos na cidade de Imperatriz. Uma população calorosa, educada, atenciosa, e todas as vezes que fomos na cidade de Imperatriz, fomos muito bem recebidos. E na última segunda-feira, realizamos uma audiência pública de oito até meio-dia, quatro horas de duração, com a participação maciça dos vereadores da Câmara Municipal de Imperatriz, com o promotor de justiça, doutor Joaquim, representantes da Prefeitura de Imperatriz, a exemplo do vice-prefeito de Imperatriz, pastor Alex, e secretários da Prefeitura de Imperatriz, secretário Leandro, secretário de Trânsito, secretário Fidelis, secretário Marlon, fizeram presença na audiência, engrandeceram a audiência pública para tratar dos direitos das pessoas com deficiência, da acessibilidade na cidade de Imperatriz, da inclusão na cidade de Imperatriz. Uma audiência muito proveitosa, com muitos encaminhamentos, e quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, vereador José Carlos, que todas as vezes que a Assembleia Legislativa solicita o espaço da Câmara Municipal, a exemplo da audiência pública realizada na última segunda-feira, todas as vezes ele cede o espaço da Câmara Municipal, com todos os seus assessores, servidores, funcionários, e mais uma vez, uma grande audiência pública em defesa da população de Imperatriz, da cidade de Imperatriz. E ontem, na terça-feira, também estivemos presentes na Universidade Federal do Maranhão para participar da assinatura da resolução de bonificação de 20% para os alunos maranhenses. Então, estavam presentes um deputado federal, o deputado Deuclides, quatro deputados estaduais, deputado Marco Aurélio, deputado Antônio Pereira, deputado Valério Macedo, deputado Wellington do curso. Além de representantes da Universidade Federal, a exemplo da reitora na Iportela. Na oportunidade que nós tivemos de fazer o nosso pronunciamento, ressaltamos a importância da bonificação. Não que estamos jogando a educação embaixo do tapete, os problemas da educação no Maranhão embaixo do tapete. Pelo contrário, estamos atentos, estamos de olho na educação no Estado do Maranhão. Então, até aqui temos o projeto, o projeto chamado De Olho nas Escolas, temos fiscalizar as escolas públicas, municipais e estaduais, temos a preocupação e a valorização dos professores, da capacitação dos professores e a preocupação com uma escola pública de qualidade, com uma educação pública de qualidade. mas a bonificação é a oportunidade que temos de fazer uma justa correção de rumo. E eu falo isso com conhecimento de carros. Ao longo dos últimos 20 anos, nós temos preparado jovens para entrar no mercado de trabalho, para entrar na faculdade, para conquistar a vaga para medicina, para direito, odonto, arquitetura. e essas vagas em muitas das vezes são ocupadas por estudantes ou de um dos outros estados, pelo Carioca, pelo Gaúcho, pelo Mineiro, pelo Goiano, pelo Cearense, pelo Piauiense e principalmente nas vagas de medicina, eles ocupam essas vagas e não concluem o curso de medicina. E se conclui o curso de medicina, logo após a conclusão, retorno para os seus estados. E aí não serão médicos maranhenses, serão médicos gaúchos, mineiros, goianos, piauienses, cearenses, que se formaram no estado do Maranhão, se formaram na UFMA, em São Luís, em Pinheiro, em Imperatriz e vão retornar para os seus estados. Com a bonificação de 20%, nós estamos dando oportunidade para que os maranhenses ocupem essas vagas, para que os maranhenses concluam o curso de medicina em São Luís, Pinheiro e Imperatriz. Estamos dando oportunidade para que os maranhenses não só concluam o curso e as vagas não fiquem ansiosas, como ao concluir o curso, serão médicos maranhenses. Médicos atuando no Maranhão, fortalecendo a medicina e o apoio e a atenção à população no estado do Maranhão. Então, não só a nossa luta, o nosso apoio nas reuniões, nos combates que nós tivemos, nos embates que nós tivemos na Universidade Federal do Maranhão, na audiência pública e Imperatriz e ontem na assinatura da resolução. Então, parabéns à Universidade Federal do Maranhão, parabéns ao trabalho da frente parlamentar em defesa da bonificação, uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e quem ganha é o estudante maranhense. Quem ganha é o Maranhão. Quem ganha é o jovem estudante maranhense de escola pública e escola privada. Senhor presidente, nos dois minutos que me restam, eu quero tratar de um assunto delicado que já defendemos a cidade Imperatriz e ontem o deputado Zé Inácio também foi testemunha ocular, sentindo na pele os dessabores que a população de Imperatriz sofre quando precisa se deslocar de avião na cidade de Imperatriz. Primeiro, a redução de voos. Nós já fizemos várias denúncias nesse sentido. Os voos reduzidos na cidade de Imperatriz e a Imperatriz passa a ficar isolada para sair de Imperatriz para Brasília, para São Luís você ainda tem um, dois voos. Mas para ir para Fortaleza, para ir para Teresina, para ir para São Paulo você gasta às vezes cinco, seis, dez, doze horas de viagem para sair de Imperatriz. Então, o descaso com a cidade de Imperatriz, o desrespeito com a cidade de Imperatriz. E ontem estávamos juntos para pegar o mesmo voo voltando para São Luís e sentimos na pele o que a população sofre. Nós já temos uma defesa da população, já defendemos a população em muitas oportunidades, mas ontem nós constatamos o descaso, a falta de compromisso, o desrespeito com o cidadão. E o cidadão totalmente com as mãos atadas, não tem a quem recorrer. Ontem íamos embarcar no voo da Latam para São Luís às 13 horas e 31 minutos, o voo atrasado já às 14 horas, anunciaram que o voo não pôde pousar em São Luís, que a pista estava molhada, o voo teve que voltar para São Luís, que o voo ia retornar às 16 horas para Imperatriz, o voo não retornou, e o voo vindo de Brasília com as 8 horas a 3. Ou seja, o descaso, a mentira, a revolta de mais de 50 passageiros e querendo empurrar esses passageiros no voo para Brasília, para chegar em Brasília às 19 horas e ficar rodado em Brasília até meia-noite para depois chegar em São Luís. Nós não aceitamos, fomos solidários a todos os passageiros, princípio de uma confusão, um passageiro se exaltou, a discussão tiveram que chamar a Polícia Federal, nós fomos solidários e apoiamos desde o início a manifestação, os dissabores sofridos pela população de Imperatriz, pelos passageiros que se utilizam do transporte de Imperatriz. um verdadeiro absurdo descaso. Fomos embarcar as passagens para hoje, só tinha vaga às 13 horas ou então de madrugada fazer todo um trajeto para Brasília novamente. Um absurdo. E a população totalmente com as mãos atadas e sem ter a quem recorrer. Sem ter a quem recorrer ao PROCON, ao Ministério Público, aí Fred disse que não podia fazer nada, mas está lá o descaso da pista molhada e que não se corrija aquela pista. Não tem SESDANAC e Imperatriz. E aí tem que se recorrer à justiça, os meios judiciais, daqui a 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, as pessoas perdendo seus compromissos, sendo humilhadas e ultrajadas. Fica aqui o nosso repúdio alatão. A forma irresponsável como trataram aquele voo ontem às 13h30, saindo de Imperatriz. aos passageiros, à sua população e o nosso apoio incondicional à população de Imperatriz, ao povo de Imperatriz e, mais uma vez, nosso agradecimento à população de Imperatriz. Estamos firmes, atuantes, vigilantes e atentos às demandas de Imperatriz. foi assim, na nossa penúltima audiência em defesa do Rio Tocantins, onde denunciamos a CAEMA, denunciamos o governo do Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, para que tome as devidas providências. Estão matando à população de Imperatriz. Esgoto com a eração aberta e não existe mais Iacho do Meio e Iacho Bacuri. Iacho foi transformado em esgoto a céu aberto. A população de Imperatriz precisa de respeito. Estamos em defesa da população de Imperatriz. É o que tínhamos para o momento. Sr. Presidente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.